Olá condutores, eu vou mostrar para vocês aqui os treinos do René. Treino de volante, treino de freio e embreagem, treino de noção de espaço de frente, de ré, de lado, como colocar o carro em movimento e manter a coordenação motora para giro de volante. O René está de parabéns, eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa, cada vez que qualquer um de vocês, cada um de vocês, aproveita bem as dicas, os treinos, os exercícios. Eu fico muito honrada e feliz em poder ajudar. E me sinto um pouco triste cada vez que eu vejo cada um de vocês gastando tanto com aula para habilitados ou qualquer outro recurso, esperando que isso resolva o problema de vocês e não resolve. É o treino, gente, tem que treinar cada dia um pouquinho. Olha só como o René tem a coordenação motora para colocar o carro em movimento, fazer o giro de volante. Nesses treinos ele está aperfeiçoando. No começo estava demorando demais para virar o volante, o carro estava indo muito longe. É assim que acontece nas conversões. Mas os treinos ajudam, ele está conseguindo tirar a fina dos obstáculos, sem susto, sem medo de bater, controlando o carro com segurança. E eu sinto um orgulho enorme, uma felicidade enorme quando vocês me mandam esses treinos e eu vejo que eu estou conseguindo ajudar, que eu estou conseguindo contribuir. O meu trabalho aqui, ele não é muito fácil, não. Eu tenho outras coisas para fazer, eu não vivo só de vídeos do YouTube. É muito difícil, isso é raro no país quem vive de vídeo de YouTube. Mas eu me esforço para colocar aqui tudo o que eu posso, tudo o que eu sei, com os poucos recursos que eu tenho. E eu quero agradecer, não só ao Renê, mas também a todas as pessoas que estão contribuindo com o canal, com alguma quantia, para manutenção do canal. Quero agradecer o Tiago, que foi o primeiro a contribuir, Virgínia, Ilma, o próprio Renê, Rodrigo, Davirene, Silvana, Stephanie, Kátia, Priscila, Edna, a Márcia, a Selma e a Alvani. Muito obrigado por compreenderem a proposta da contribuição pelo Patreon. Eu vou me esforçar para poder atender vocês em tempo real. Tudo que vocês me mandarem, os exercícios, corrigir os exercícios, mandar áudio para vocês, de apoio emocional, de acolhimento emocional, de orientação para os treinos. Olha, isso aqui não está bom, isso aqui tem que melhorar. Vamos identificar onde está o erro, vamos consertar, façam os treinos. Eu estou longe. Vocês não têm o recurso que os meus alunos aqui têm, que é eu estar sentadinha do lado ou do lado de fora do carro, orientando o aluno em tudo o que ele precisa. Vocês não têm esse recurso, mas têm toda a minha boa vontade de ajudar. O tempo, cada vez mais curto para todo mundo, mas eu agradeço demais a compreensão de vocês quando eu não posso responder naquele momento, mas eu sempre vou responder, sempre vou orientá-los, eu sempre vou corrigir o treino de vocês junto com vocês, explicar para vocês o que precisa ser melhorado, e aí vocês vão ter resultados maravilhosos como esse do Renê. Prestem atenção, gente, no jeito que ele coloca esse carro para andar, no movimento vocês percebem que é uma coisa controlada, vocês percebem que ele tem domínio de pedal, ele está desenvolvendo domínio de volante, de noção de espaço, tira a fina das coisas sem se apavorar, sem ficar assustado, não derruba as caixas, passa com segurança, desenvolvendo cada vez melhor o treino de volante, por isso que eu fiz questão de colocar esses vídeos que o Renê me permitiu colocar aqui no canal, para incentivar vocês, porque não tem gostinho melhor nessa vida do que você superar uma dificuldade, você dominar uma dificuldade. Outra pessoa nessa situação que o Renê está ali, já teria batido na parede, se não faz o treino e resolve pegar o carro e querer fazer de qualquer jeito, mas percebam, ele tirou fina da caixa, passou pela parede, está passando ali pelo feixe de madeira também, e vai passar numa boa, com calma, com controle do carro, se precisar fazer uma ré, não tem problema, não é demérito algum, faça uma ré, faça com controle do carro, dominando o retrovisor, aproveitando, não só o espelho retrovisor de dentro e os de fora do carro, mas também as janelas de vidro do carro, do lado do motorista, e as janelas traseiras, e a janela também do lado do passageiro, isso é que vai fazer com que vocês fiquem atentos, vai fazer com que vocês tenham domínio do carro, dominem o emocional, o nervosismo, sempre que você domina um fundamento, você vai executar com calma, com tranquilidade, e com a naturalidade que todo motorista que domina esse fundamento, que dirige no dia a dia, faz. Treino é diário, tem que ser todo dia para ficar bom, de tanto você repetir a mesma coisa, o mesmo treino corretamente, todos os dias, isso vai se automatizar, vocês não terão medo, agora no treino é uma caixa, no dia a dia é um portão, é uma pilastra, é outro carro, é outro obstáculo, é um poste, é uma madeira, uma lata de lixo, qualquer coisa que tiver ali, é um cone. Quero dar os parabéns de novo, viu Renê, eu não paro de aplaudir a tua iniciativa, eu não paro de te agradecer, esse exemplo maravilhoso que você está dando para todos no canal. Muito obrigada pela confiança e a credibilidade no meu trabalho, muito obrigada por compreenderem a proposta do canal e por saberem, terem a certeza, de que eu estou aqui para ajudar cada um que queira ser ajudado. Bons treinos, façam os desafios da semana, enviem os vídeos para a gente corrigir e muitas evoluções na vida e no volante. Até o próximo vídeo, condutores.